Música Olá, já está no ar o jornal Panorama que traz as notícias do Parlamento Capixaba. Vamos aos destaques desta edição. A Assembleia inaugura a unidade da Defensoria Pública Estadual na Casa. Militar nomeado para cargo de primeiro escalão deve receber salário igual ao dos civis. Aprovado o crédito especial de R$ 2,5 milhões para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento. Música Nesta quarta-feira, os trabalhos em plenário foram bastante movimentados, com duas sessões. Uma ordinária e outra extraordinária. A repórter Patrícia Bravin traz as informações para a gente. Patrícia? As sessões desta quarta-feira tiveram a presença de convidados que abordaram temas variados. E na ordem do dia da extraordinária, quatro projetos de lei foram aprovados, dois deles do governo do Estado. O primeiro abre crédito especial de R$ 2,5 milhões para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento. Os recursos devem ser utilizados para a implementação da tarifa social para a compra do gás de cozinha para famílias de baixa renda. Outro projeto concede aos militares salário igual aos civis, quando nomeados em cargos de secretário ou subsecretário de Estado. Os militares estavam percebendo ou recebendo uma remuneração inferior daqueles secretários de Estado civis. Então o governo com muito senso de isonomia e com muito senso de igualdade, teve essa iniciativa do projeto, que veio para essa casa e foi aprovada. Agora sim, não há que se comparar o militar como se fosse um autor de primeiro escalão recebendo um salário inferior àqueles que exercem a mesma função. Então esse é o princípio da igualdade, tratar os iguais da mesma forma. Dois projetos de autoria parlamentar também foram aprovados nesta quarta-feira. Matéria do deputado Luciano Machado prevê mecanismos de inclusão escolar para alunos com transtornos do déficit de atenção e hiperatividade. Dar condições para que os alunos com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tenham cadeiras especificamente na frente, para que não tenha nenhuma poluição visual, para que não fique as janelas perto de cartazes, porque isso tudo tira atenção. As pessoas com esse déficit de atenção, na maioria das vezes, tem até um QI muito elevado, mas por isso mesmo elas querem ver tudo de uma vez. Então a condição de colocar cadeiras em locais definidos, mais próximos ao quadro, ao professor, para que não tenha o desvio de atenção, não tenha nada que possa agregar na desconcentração, isso vai favorecer o processo educacional, vai aumentar a sua produtividade como aluno, e vai melhorar inclusive o rendimento da sala de aula. Outro projeto aprovado é de iniciativa da deputada Janete de Sá e prevê regras para a criação de abelhas sem ferrão nativas do Espírito Santo. O projeto apresenta regras para comercialização e principalmente para preservação ambiental dessas espécies, já que as abelhas são fundamentais para o processo de polinização da flora, para a produção de alimentos e para a manutenção da biodiversidade. Voltamos ao estúdio. Ronaldo Coim, graduado em Ciências da Computação, participou da sessão ordinária. Ele veio falar sobre um aplicativo para jogos eletrônicos que desenvolveu, voltado para crianças com autismo. Ronaldo veio à Assembleia a convite do deputado Luciano Machado. Eu estava no meu projeto de TCC da faculdade, de Ciências da Computação, da UVV, e a faculdade tem sérias restrições quanto ao tema do TCC e algumas das ideias que eu tive foram reprovadas do tema. Eu falei, ó, eu tenho um filho autista, ele gosta muito de joguinhos, eu falei, eu vou fazer alguma coisa relacionada. Mas naquele momento eu não pensei em afetar a vida de outras pessoas, assim, de repente eu pensei em fazer alguma coisa legal ali para apresentar e também para o meu filho e tudo mais. E, inclusive, o TCC na faculdade nem foi um tema tão bem aceito, porque eles acharam que fosse um tema muito mais próximo da área de psicologia do que da área de tecnologia, né? E aí, o que aconteceu foi que logo no mês seguinte que a gente apresentou, a gente foi indicado para um prêmio na USP, chamado Campus Mobile, que era um prêmio para os melhores aplicativos para universitários no Brasil. E a gente ganhou na categoria Facilidades, né? Que são esses aplicativos que promovem acessibilidade e tudo mais para outras situações. E aí a história começou a mudar rapidamente, as coisas praticamente foram acontecendo quase sozinha, logicamente com muito trabalho nosso, mas, graças a Deus, muitas oportunidades foram surgindo. E hoje, um ano e dois meses depois da plataforma lançada, oficialmente a gente já tem aí 50 mil famílias usando ao redor do mundo o aplicativo. É gratuito? É pago? É conto? O aplicativo é 100% gratuito para todas as famílias. A gente lançou em inglês, português e espanhol. Então, talvez até por isso teve esse crescimento tão rápido ao redor do mundo. Hoje, 60% dos usuários do Jade são fora do Brasil, são todos os países aí, em todos os continentes da Terra existem usuários do Jade hoje em dia. E a gente disponibiliza a outra parte da plataforma, que é a leitura dos dados dessa criança em forma de gráficos e dados para o terapeuta. Essa sim é um serviço que o terapeuta paga. Porque a gente, desde o início, a gente tinha um compromisso de não penalizar financeiramente as famílias dos autistas. Eu não queria isso, porque a gente tem famílias muito de baixa renda que tem esse problema. E a gente entende que é muito mais fácil, porque o negócio tem que parar em pé e a gente tem conta para pagar e alguém tem que pagar. Mas é muito mais fácil uma instituição, um terapeuta, pagar ali 20, 30, 40 reais por mês do que uma família. Então, a gente entende que dessa forma é a forma mais funcional. E o impacto disso na vida das crianças com autismo, né? É muito bom, é uma responsabilidade muito grande. A gente fez a comprovação científica dele para lançar. A gente ficou o ano de 2017 todo fazendo essa comprovação e fazendo o estudo antes de poder lançar ele completamente. É curioso que no caso do Lucas, do meu filho, ele entra num seleto grupo que o aplicativo hoje ele não usa mais. Porque ele tem síndrome de Savan. Ele é daqueles autistas que tem um nível intelectual extremamente avançado. Ele aprendeu a ler com dois anos de idade. Aprendeu a ler e escrever. Hoje ele tem seis anos e ele faz contas complexas de matemática. Então, ele joga joguinhos no celular, mas ele joga jogos de lógica para adultos. Então, assim, o Jade para ele, eu acho que até pelo fato também dele ter jogado muito no início, agora já é uma coisa que não é mais desafio para ele, né? Eu espero que todos tenham esse problema, entre aspas, de, no futuro, o Jade ser uma coisa que já esteja no estágio acima. Eu torço para que isso aconteça com todos. Com a inauguração da unidade da Defensoria Pública Estadual, o capixaba passa a contar com mais um serviço na Assembleia. Os capixabas que precisarem de orientação e atendimento jurídico gratuitos vão poder procurar a Assembleia Legislativa. O parlamento inaugurou uma unidade da Defensoria Pública, que vai oferecer atendimento geral e de urgência, especialmente para aqueles que não podem pagar por esse tipo de serviço. Essa parceria, ela amplia o acesso à justiça, já que aqui se torna mais um ponto de atendimento da Defensoria Pública. E, tendo em vista que a Casa recebe já outras demandas ligadas a propôs, a delegacia, com a Defensoria aqui, essa população ainda passa a ter uma ampliação desse serviço, podendo conjugar esforço com os outros órgãos que aqui estão instalados. A Defensoria Pública trabalha para garantir o acesso dos cidadãos vulneráveis à justiça. Se a pessoa que não tem recurso para pagar um advogado, pode procurar a Defensoria Pública. Hoje nós estamos atendendo quem tem renda individual de dois salários mínimos e quem tem renda familiar de três salários mínimos. Isso não quer dizer que isso é um limitativo, porque existem as exceções. Esses são presumidamente atendidos pela Defensoria. Os demais a gente faz análise do caso a caso. Será atendidos casos de saúde, principalmente os casos de urgência e emergência, para ajuizamento de ações judiciais e tentativa de solução extrajudiciária. E também um projeto piloto de Unucla para atender e das primeiras orientações as pessoas que forem vítimas de furto e de roubo, para tentar diminuir os prejuízos dessas pessoas. Milhares de pessoas acorrem à Defensoria em busca de cidadania e justiça social. Então, quando a Assembleia alberga aqui, no seu espaço físico, o núcleo de defesa, o núcleo de Defensoria Pública, ela realmente se aproxima da necessidade do povo, que é de justiça social e cidadania. O núcleo da Defensoria Pública vai funcionar aqui no térreo do prédio legislativo. E após uma capacitação interna, vai abrir para atendimento a partir do dia 11 de novembro. O núcleo vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. A presença da Defensoria Pública aqui no Legislativo Capixaba amplia o espaço à Assembleia Cidadão, que já oferece atendimento do PROCON, da Delegacia do Consumidor, da Procuradoria Especial da Mulher, além do Serviço de Emissão de Documento de Identidade. O nome do núcleo da Defensoria Pública homenageia o ex-deputado Elcio Álvares, responsável pela lei que implantou a assistência jurídica gratuita no Estado, na década de 70. O ex-ministro, o ex-governador, o ex-senador, o ex-presidente da Assembleia, Elcio Álvares, é um amigo querido, que todos gostavam muito, gozavam do respeito e da admiração de toda a classe, não só política, como empresarial e, sobretudo, da população do Estado. Foi unânime e estamos muito felizes em homenageá-lo. A audiência pública da Frente Parlamentar de Valorização da Enfermagem reuniu representantes dos conselhos federal e regional da categoria. A Frente Parlamentar de Valorização da Enfermagem, instalada neste semestre pela Assembleia Legislativa, iniciou os trabalhos com uma audiência pública, que debateu a campanha internacional Enfermagem Agora, lançada pela Organização Mundial de Saúde em fevereiro deste ano. A audiência no plenário de Seu Cardoso reuniu lideranças dos conselhos federal e regional da categoria, professores, estudantes e profissionais. No país a gente tem o desconhecimento social em relação ao que é um enfermeiro, o que é um profissional de enfermagem, qual a contribuição social que esse profissional traz, qual o papel, que atividades esse profissional desempenha, os desafios sociais e econômicos para o desenvolvimento dessa profissão. Tem a questão dos baixos salários, tem estabelecimentos de saúde que ainda não garantem enfermeiros durante 24 horas de funcionamento, conforme prevê a Lei 7498, que é a lei que regulamenta o exercício profissional no Brasil. Então o objetivo dessa campanha é a gente garantir um espaço para que as entidades de classe, em conjunto com o legislativo, o judiciário, a sociedade e os profissionais, que estão lá nos diversos espaços que a enfermagem ocupa, vivenciando a falta de dignidade de exercício, de assistência ao paciente, as condições de trabalho desumana, a sobrecarga de trabalho, e que esse conjunto de fatores acabam contribuindo na assistência do paciente. Então a gente precisa pensar que a gente precisa garantir condições mínimas para o exercício profissional, para que a gente possa garantir uma assistência digna ao paciente. A professora Leila Massaroni, da Universidade Federal do Espírito Santo, disse que a instituição contribui com a enfermagem capixaba desde 1976, quando formou os primeiros profissionais da área. Para ela, a campanha internacional reforça ainda mais o envolvimento das instituições públicas e da sociedade com as demandas do setor. Você ter a Organização Mundial de Saúde investindo nessa campanha, ela vem fortalecer ainda mais a necessidade de valorização desse profissional, que já atua há anos no cuidado ao outro. Então a campanha só vem fortalecer e ampliar a valorização que esse profissional, que essa categoria profissional precisa ter. A presidente da Frente, que valoriza a profissão, deputada Janete de Sá, afirmou que a campanha Enfermagem Agora reforça o empoderamento feminino, pois as mulheres predominam na composição da categoria profissional. Nesse universo, de 41 mil profissionais na área de saúde, pasmem, 36 mil são mulheres. E eu vejo isso aqui. Então, especialmente, a Assembleia Legislativa tem dois motivos para poder estar buscando trabalhar o fortalecimento da enfermagem. O problema da violência contra a mulher no Estado do Espírito Santo, que precisa de um empoderamento, e com ela vem o fortalecimento de uma profissão que eminentemente é formada de mulheres, muitas mulheres na sua maioria, e de muitos homens valorosos. A criação da Frente Parlamentar de Valorização da Enfermagem na Assembleia, ela visa promover o debate, apresentar os problemas e contribuir na busca de soluções para as questões da enfermagem, visando fortalecer a categoria em todo o Estado do Espírito Santo. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades no Legislativo você encontra em nossa página na internet e também nas mídias sociais. Obrigada pela companhia e continue com a TV Assembleia, Canal Cidadão. Legenda Adriana Zanotto